Esse jogo lindos demais Os soldados já chegaram Os soldados já chegaram Ainda tem gente vindo Todos a bordo Ah, quietinho Não 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 Brrrrr Vamos Vamos Ah! O que é isso? O que é isso? Eles estão vindo. Vamos, cachorro, cair. O que é isso? 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 O cavalo cansou! O me espera... O que é isso? Agora avante a próxima ilha Ah, quanta gente resgatada Eu acho que são os nossos soldados Que se sacrificaram Durante a batalha Ok, agora vamos descobrir Uh, é um cavalo De gelo Um cavalo que cria Um cavalo que cria Que cria ondas E no inverno ele cria barreiras de gelo Porque elas congelam Ok, empregaram então Hum, a noite está linda Olha o som não está chegando Oh, mas durante o inverno As ondas se congelam Uma última colheita Antes de partir para a próxima ilha Ok Vamos Acho que deve, deve, deve Deve ter chegado Não temos arqueiras Mas tudo bem Acho que a gente não tem Mãe Mãe Oh, o cavalo tem horas dormindo Ah, já está nevando Como Como Porque Isso é um erro Isso sai errada Tudo bem As árvores ainda são verdes Eu não acho que o inverno chegou ainda Tudo bem Os ataques serão tranquilos É um portal É um portal Vamos lá, gente, pôr. Para a guerra, homem O Alce está fugindo Alce 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 I don't want her, I don't want my whole mind I do E agora vamos preparar o nosso perlete aqui Lá vem E aí E aí E aí E aí Eu vou construir o barco. Uma espacatatória. Se não... Não, não. Eu estou procurando uma espécieza. I see the golden pig. I don't see Lucky's statue yet. This is the fort, where is Lucky? Was that maybe the thing we saw on the last timeline? I don't think so. Maybe it's on your side. It should be though. There is the one thing we haven't had it. I'm right there. Or maybe it is this thing I enabled. Looks like an altar of sort. Chegou o inverno. Poderiam voltar um pouquinho mais rápido. Eles estão andando. Velocidade caminhada. Velocidade caminhada. Elefote caminhada. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Corre, cachorro. Corre, cachorro. Corre, cachorro. Esse cachorro não tem medo de ficar na frente do portal. Oh, eu achei. Coloquei em cima do porco. Então vamos, porco. Porco, 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 porco. Corre, cachorro. Corre. 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 Ahhh! Lá vem o porco Não, eu não consigo correr Ahhh! Ahhh! Ele vai me acançar Ahhh! Ahh! Ele vai me acançar Eu pedi até usado o porco Pra Pegar o loco Vamos fazer isso amanhã Agora dá de guardar os rubis O baú dos rubis apareceu Eu queria poder deixar o cachorro aqui Vamos lá Vou buscar ela aqui Esperamos um sacrifício E aí Porquinha Porquinha Acabando Ah Ativei Oh Eu virei Eu virei Eu virei Eu virei Eu virei Um bichinho Eu não sei Eu virei um bichinho O que eu tenho que fazer? Fazer uma ferenda? Eu tenho que roubar alguma coisa? Talvez Porquinho 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 Não? Eu não sei Eu virei um bichinho I turn into a greed I don't know what I need to do We need to steal a coin? Don't come here There's a portal in between And the attack is coming Sorry I'll steal one of our workers Ah Ah Ok, it's them Ok, it's them Maybe you can come now Ah Ah Ok, it's them Maybe you can come now I don't know This is gonna take me forever Just pass the portal Pass me a coin I'll take it Ah Oh no Ok Ah Ah Eles me mataram Ah 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 Ah! I'll get him, Beth. It's fine. I got him. I got him. I think Staff the Locket deixa transformar os inimigos em aliados. Ah, I'm going to die. Tá bom Vou matar o porco Estou determinada Estou determinada Estou funcionando Vamos Ah, ele corre de volta Estou funcionando 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 mais uma tentativa caça ao corpo hoje E aí Onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Fran! Ai! 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 Pra dentro! Onde está você? Yey! Eles mataram um pouco! Vamos pegar um pouco de dinheiro! Ah! Não cabe tudo! Ah! Não! Não! Ficou! Não me dei mais nada! Não me dei muito! O que é isso? Eu vou ficar aqui, me avisa do que lado eu vou vir. 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 Eu vou vir.